Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar esta água, esta água que este teu filho e esta tua filha colocam agora à frente da tela da sua televisão e nos assistem ao vivo aqui pela TV Século XXI, que através desta água abençoada, após ser bebida, consumida, a pessoa pela tua fé possa atingir a graça da cura do milagre de alguma doença do corpo ou da alma, desça sobre esta água, sobre a água que você está agora estendendo, a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, sou o sangue e tua carne, conheço tuas entranhas, Me esconde nas grandes ciladas, Maria, me põe pra dormir Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não crescer Amém. Amém.